Quando se fala em emoção, o Piauí é capaz de despertar os mais sinceros sentimentos. Não só emociona, como surpreende. O nosso passeio pela Rota das Emoções começa no litoral piauiense. Vamos mostrar as cores, os cheiros, os sons, as sensações. Nossa visita começa pela tradicional Feira da 40. Depois, seguimos até Ilha Grande de Santa Isabel, onde acompanhamos o trabalho das rendeiras do Morro da Mariana. Na nossa viagem, passamos ainda pelo Cajueiro Rei, que disputa o título de Maior do Mundo. O único também é o pôr do sol na Praia da Pedra do Sal. Descubra agora porque o Piauí está no coração da Rota das Emoções. As cores, os cheiros, os segredos da cura natural e a possibilidade de vivenciar a rotina do povo parnaibano. Tudo em um só lugar. Estamos na Feira da 40, mercado municipal no centro de Parnaíba. Conhecido pela qualidade dos produtos, que tem fiscalização rigorosa, inclusive nos pescados. Os peixes são recebidos no entreposto pesqueiro situado às margens do rio Igarassu. São as colônias de pescadores na Pedra do Sal e Ilha Grande que abastecem o mercado. Vem de onde esse peixe? Vem de onde esse peixe é escorreiro. Os pescadores vão em alto mar. Em alto mar. O pessoal gosta muito disso aqui? Eu gosto. Esse peixe aqui, a pescada, vem de onde, seu presidente? Vem de na das Canárias. É uma ilha do Delta, né? Tem muito lá ainda? Não, é por tempo. Tem tempo que dá mais, tem tempo que dá pouco. Sim. Na feira da 40, há 32 anos, uma doutora das plantas. Ela conhece tudo. E não se engane com essa cara fechada. Bastam alguns minutos de conversa e ela se revela. Sensível e carinhosa. É a donha das raízes. A senhora trabalha com raízes, especialmente. Remédios naturais. Remédios naturais. Vamos saber aqui, para que funciona, por exemplo, o gengibre, hein? O gengibre é para garganta, para fazer suco, para tirar a gordura do fígado, para emagrecer. Agora, me explica como é que a senhora sabe de tudo isso. Nossa, eu sei de tudo isso porque de muito tempo que eu venho. E aí, logo começou a entrar a internet, a gente vai procurando a internet, qual os remédios que servem os problemas. A gente vai estudando, aprende um pouco, mais do que eu já sabia. A gente sabe que o período que turista mais aparece é junho e dezembro. Mas todo mundo que vem no mercado gosta aqui nessa banca, é verdade, né? Gosta, mas não gosta. Tanto compra os remédios, como compra doces, rataduras. Esses remédios aqui, todos estão bem vendidos. Tá certo. Agora me chamou a atenção uma coisa. Vamos ali, lá atrás. Essas cachaças com animal, com bicho. Essa aqui tem caju. Mas aqui, olha isso daqui. É com caranguejo. É, caranguejo. E a gente tem um outro também, que é com angusta. Olha que lindo. A senhora gosta de trabalhar aqui na Feira da 40? Gosto. Você adora. Como já tem que estar aqui. Da natureza de Parnaíba surgem não apenas belas paisagens. Os artesãos transformam a palha da Carnaúba em redes. Bonito, né? E também o cipó do mangue em belos cestos. Dá só uma olhada. Os turistas, é claro, adoram. Não é mesmo, seu Ivan? É verdade. Aqui na minha loja, aqui no mercado, vem muitos turistas, procuram muitos artesanatos, muitas lembrancinhas. E também, nós temos também a palha da Tabua, que a gente transforma em jogo americano, em caminho de mesa. É o senhor que faz isso daqui? Eu mesmo faço. A gente trabalha com o TA manual, com a palha e o fio de algodão. A gente olha assim, deve dar um trabalho danado. Com certeza. Um trabalho todo feito manual. E além desse trabalho, tem outros trabalhos também. Outro segmento, como o cipó de lixo, que você já falou, a palha de Carnaúba, que dá o cesto. O cipó de boi, que dá também muitos modelos de cesto, cesto de café da manhã. E o mais bacana é que a maior parte desse artesanato que o senhor vende aqui é feito de material da região. É, os artesãos que trabalham comigo, todos são aqui de Parnaíba. E todo o material adquirido aqui na região também, na região de Parnaíba, no mangue, o cipó vem do mangue, a palha vem da rede de Agradeção da Isabel, tudo aqui mesmo de Parnaíba. Saímos da agitada Parnaíba em busca de outros sons. São os birros, que se debatem na deliciosa dança do vai e vem das linhas. Em renda, a mensagem de boas-vindas já nos convida a observar o delicado trabalho das rendeiras do Morro da Mariana, povoado de Ilha Grande, no delta do Parnaíba. As mãos ágeis não perdem o ritmo. Os birros se entrelaçam e conduzem as sequências de pontos, que unidos formam peças majestosas. Diz necessário dizer que o resultado sempre encanta. Pode ser a aplicação da Ana Paula, o vestido que a Rosiane já está trabalhando faz cinco meses, o quadrado para manta que a Clarice está fazendo, que no final vai ter três metros anos e vinte, ou então o viramundo da Dona Laura, que já faz renda há cinquenta anos. Dona Laura, explica pra mim primeiro por que viramundo. Viramundo é porque a gente fica todo tempo trabalhando e girando há muito mais. Aí se dá o nome de viramundo. E a senhora passa o dia fazendo essas voltinhas. É uma satisfação trabalhar com isso daqui, não é, Dona Laura? Eu amo. Cinquenta anos já. Tem muito turista ver o trabalho de vocês? Sempre. O que eles falam? O que eles comentam? Ah, eles gostam muito, admiram, né? Tem muitos que nem conhecem. Quando vem, eles se encantam. E me parece que os estrangeiros são os que valorizam bastante, né? Também. A senhora já fez peça que está aí no mundo inteiro? Isso. Esse viramundo aqui pode ser usado na aplicação de um vestido, né? É, enfim, isso agora há pouco tempo, com a noite, né? Com o vestido, com a noite. Véu da noite. Sob as graças de Nossa Senhora do Piauí, deixamos Ilha Grande e seguimos viagem, rumo a mais um capricho da natureza, nesse pequeno e indescritível litoral. Imponente. Imponente, o Cajueiro Rei não se intimida. Um gigante de mais de 200 anos se espalha por 8.810 metros quadrados, uma área ainda maior do que a do famoso Cajueiro do Rio Grande do Norte. O título de maior cajueiro do mundo está prestes a ser do Piauí. Mas como explicar o fenômeno que permite que uma árvore cresça tanto? Em vez de crescer para cima, os galhos crescem para os lados. Com o tempo, por causa do peso, eles tocam o chão, que forma novas raízes. E a partir daí nasce um tronco, que se assemelha muito a uma árvore. Mas, na verdade, é a um único pé de cajueiro. Cajueiro Rei. A natureza por aqui não para de surpreender. São mistérios. Encantos de um paraíso ainda pouco explorado pelo turismo em massa. A tranquilidade de praias semidesertas. O mar azul. Tudo isso com uma boa infraestrutura hoteleira. E não é exagero dizer que na Rota das Emoções, o Piauí sempre, sempre, sempre surpreende. A Rota das Emoções foi essencial para o desenvolvimento do turismo na região. Porque a Rota das Emoções tem um foco bem no nosso público, que é o velejador, o estrangeiro e o público nacional também. É uma rota que envolve os três estados, Piauí, Ceará e Maranhão, e que foca a região litorânea. Então, para praticantes de esportes, pessoas que querem desfrutar do litoral desses três estados, é uma rota muito boa, muito procurada. Por isso que eu ia te perguntar sobre a estrutura. O turista aqui é muito bem recebido. Muito bem. O que a gente tem muito de feedback dos nossos clientes é que a cidade oferece restaurantes de excelente qualidade e também serviços de hotelaria de um padrão diferenciado de outros locais da região. É, e tudo isso sempre é esse charme de pila de pescador, né? É isso mesmo, o que é o melhor. Você está sempre pé no chão, a nossa proposta é bem pé na areia. Então, isso daí é um charme, uma coisa que a gente não deve perder. Saímos de um extremo a outro da nossa pequena faixa litorânea para aproveitar o entardecer na encantadora praia da Pedra do Sal, no município de Parnaíba, onde os barcos de pescadores aportam, onde as pedras desafiam o mar. A Pedra do Sal é um convite à contemplação. É sentar aqui, ouvir o barulho do mar, ver as ondas que quebram forte nas pedras. E é também caminhar por essa formação rochosa e descobrir bem fácil o que aqui se chama Pedra do Sal. É que a água acumulada, depois que evapora, deixa pra trás cristais de sal. E é sal puro mesmo. E é aqui, do alto da misteriosa Pedra, que encerramos o dia. O sol se põe magnífico e encontra as águas do oceano. É de arrepiar. O sol vai embora e do outro lado da praia a lua surge majestosa, imensa, espetacular. Você já viu o cachorro guiando turistas? E fazendo isso dentro d'água? Parece estranho, não é? Mas em Barra Grande, são eles que nos guiam por um passeio especial. Vamos à procura do cavalo marinho. O mistério dessas pequenas criaturas atrai turistas de todos os lugares do mundo. E claro que nossa equipe foi mostrar de perto todo o encantamento desse passeio, que vai muito além da observação do curioso cavalo marinho. Que tal conhecer de perto mais um encantador roteiro do Piauí? De charrete, saímos do centro do povoado de Barra Grande. Só assim para vencer os dois quilômetros de areia fofa da praia, até onde vivem os intrigantes cavalos marinhos. Neste ponto, a gente deixa as charretes e segue em direção ao rio Camurupim, que está logo aqui, muito longe não. A gente caminha um pouquinho na areia, ali já estão os nossos companheiros de aventura. E aqui, a gente vai a um encontro do cavalo marinho. De canoa e a favor da correnteza, adentramos no rio Camurupim. Aos poucos, a imensidão da água se estreita. Navegamos por cerca de um quilômetro, até o local onde vivem os cavalos marinhos. São os guias, moradores da região, que saem à caça dos bichinhos. Não é um trabalho fácil, e a maré alta dificulta ainda mais a busca. Ele procura na base das raízes dos mangues. É preciso cuidado. Onde a visibilidade não ajuda, o tato compensa. Quanto alto desse passeio, lógico, é quando a gente encontra o cavalo marinho. E a gente teve a sorte de encontrar o macho, que é esse maior aqui, vermelho, lindo. E a fêmea, a menor, camuflada. Quem encontrou aqui pra gente esses animais foi o Wellington. É difícil achar o Wellington, esse bichinho? É, como a maré tá bastante cheia agora, é difícil. A gente tem que mergulhar com óculos de mergulho, pra poder procurar eles lá embaixo. E onde é que eles ficam, na raiz do mangue? Eles ficam próximo à raiz do mangue. Por que que essa ilha, eles se concentram aqui nesse pedaço? É, eles se concentram mais nesse local aqui, porque é um local que tem muitos alimentos pra eles. São larva de camarão, óvulos de caranguejo. Esses são os seus principais alimentos. Agora me explica, tem uma curiosidade, porque na verdade, nessa espécie, no cavalo marinho, quem gravida é o macho, não é? Exatamente. Como é que funciona isso? O macho, ele possui uma bolsa incubadora abaixo do abdômen, como tá vendo aqui, ó. Abaixo do abdômen dele, tem uma bolsinha incubadora, e ela já tá tão pouco estufadinha, e isso significa que ele já tá com os filhotes, né? É. Aí, a fêmea, qual o papel dela? Deposita? O papel da fêmea é depositar os óvulos nessa bolsa incubadora filmada, mas depois de 21 dias, ele vai liberar de 500 a 1.500 filhotinhos. Muito filhotinhos. Vai depender muito do tamanho do cavalo marinho. E é muito bonito, né, isso aqui? É bonito. Você gosta de trabalhar com isso? Cara, eu adoro. Mas o importante é conservar, né? Ah, a gente tá sempre se preservando. Inclusive, aqui na nossa ilha, só quem pode mergulhar são os condutores. Não podemos tocar, apenas apreciar. É hora de devolvê-los ao local de onde tiramos. E o ciclo da vida se mantém. Mas, peraí, o passeio é para ver cavalos marinhos? E por que cachorros seguem o barco? Biti e Beethoven nadam incansáveis. Por vezes, ao nosso lado. Outros, lá na frente. Mas nunca ficam para trás. Expertos, cortam caminho entre os mangues. E sempre reaparecem com uma alegria contagiante. São, literalmente, nossos cães guias. Explica pra mim como é que começou isso deles acompanharem o passeio. É, aí pela primeira vez eu trouxe o Beethoven com cinco meses de nascido. Aí ele fez o percurso inteiro, já com cinco meses. Aí depois dessa primeira vez, ele tem dois anos e meio e até hoje ele nada direto. E é um dos melhores nadadores que trabalha com a gente. Também temos ali o Biti, né? Que é menorzinho. O Biti está com cinco meses. E essa é a quinta vez que ele veio fazer o percurso. E eles acompanham mesmo? Acompanham mesmo. Termina sendo uma atração à parte. É, aqui como se fosse mais uma atração, né? Eles se cansam? Como é que é? Eles pedem para subir no barco? É, eles pedem para subir no barco. Mas se a gente pôr ele no barco, eles são bagunceiros. Acabam pulando, bagunçando. Aí tem que sempre vir nadando mesmo. E eles conhecem direitinho toda essa área? Conhecem todo o percurso. E às vezes eles são tão sabidos que eles pegam um atalho. Como uma volta dessa, eles pegam lá um atalho na frente para esperar a gente aqui. Mas também há animais que vivem no habitat natural. Como o caranguejo gatinho. Com suas patas e um vermelho intenso. Eles são encontrados aos montes. Jovens ou filhotes? Sempre aparecem para nos observar por toda a parte. Acompanhados pelos bichos do mangue, ainda desfrutamos de mais uma surpresa. Com a maré cheia, é possível flutuar na correnteza. No passeio do cavalo marinho, também dá para flutuar pelo igarapé. E é isso que a gente vai fazer agora. Tchau! É um deleite. Só nos resta relaxar, ouvir o som da mata e nos deixar levar pela correnteza. Então, a gente está aqui com essa família que acompanhou todo o passeio, Lara. O passeio está bom, é sempre para trazer a família, né? É um passeio super agradável, contato com a natureza, seguro para as crianças. Nossa, bem, muito bom. Quando falamos em litoral, logo lembramos de praia, vento e mar. Tudo isso remete ao descanso, não é mesmo? Mas o que muita gente está descobrindo é que esse clima também é ideal para a prática de vários esportes. No litoral piauiense, temos os melhores ventos do mundo para a prática do kitesurf. Mas essa é apenas uma das várias aventuras que os esportistas podem experimentar no mar do Piauí. Mar combina com descanso, relaxamento. Mas para muita gente, o mar é lugar para aventurar-se, superar limites. Os kitesurfistas desafiam ondas, dominam o vento para fazer manobras impressionantes, de tirar o fôlego. E o litoral do Piauí tem condições perfeitas para a prática do esporte. Na verdade, é uma relação de amor, né? Uma relação de... Eu fiquei aqui em uma barra grande porque a hora que você vê essas condições para o aprendizado, para o velejo, para a prática do esporte, você fala, putz, aqui é o lugar certo, um dos melhores lugares do mundo de verdade. E que condições são essas que tornam o bar grande assim tão perfeito? Olha, fora a nossa frente de praia aqui, né? Que já está... Que é super... O acesso não tem nem o que falar. Mas em relação às condições, a gente tem aqui um vento que a gente costuma chamar de vento lateral. Em inglês eles chamam side on shore. Então é um vento que ele entra lateralmente à praia e ele está sempre te trazendo devagarinho para a beira-mar também, entendeu? Isso te permite que você corra toda a costa, veleja toda a costa e ao mesmo tempo qualquer vento ao problema que você tem, ele vai te trazendo devagarinho para o lado da praia. E ventos perfeitos, a gente está numa região do planeta onde acontecem os ventos alíseos, certo? Que são ventos constantes, ventos fortes, com pressão. Então faz com que a prática do esporte seja ideal. E você sabia que qualquer pessoa com espírito aventureiro pode tentar deslizar sobre as águas? No Piauí existem várias escolas de kitesurf. Este curso tem 10 horas de aula e custa R$ 1.300. Vai começar aqui na frente. Eu já estou com os equipamentos de segurança aqui, né? E a gente tem aqui o trapézio, né? Trapézio, colete e capacete. No início da aula são essenciais para começar. Porque todas as escolas que já são credenciadas da ABK têm que usar colete, trapézio e capacete para a segurança do aluno. Então, essa pipinha é uma pipa de um metro. É uma pipa de dois comandos para você aprender o básico do controle da pipa. Então, geralmente a gente começa com ela para quando você passar por uma pipa maior, de quatro linhas, você não ter dificuldade do controle. Ok. Então, você vai... Eu vou desenrolar aqui e você vai desfazer as linhas. Peraí. 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 Pode ir desfazendo, ó. Você vai desfazendo e caminhando para cima para poder esticar. Ok. Por enquanto é fácil. Isso aqui que eles chamam de simulador. E o Luiz falou para a gente aprender a ter controle, o lado direito, o lado esquerdo. Para você não perder muito o controle, você vai pegar aqui e vai fazer de leve, até você pegar o ritmo. Estou nervosa. Minha vez? Não precisa você ficar nervosa e deixar o pulso travado. O pulso tem que ficar relaxado, porque o movimento é mais aqui, tipo uma gangorra. A gangorra, quando pesa para um lado, ela não vai. E quando ela volta, ela não volta. É, tipo uma gangorra, o controle. Vai, vai, vai. Minha vez? Tem o perigo dela me puxar e eu sair andando ainda? É, agora... E se acontecer, o que eu faço? Segura e deixa ela bater na areia. É, não é, né? Você vai movimentar um pouquinho para a direita, ó, de leve, que você vai sentir ela se movimentar, ó. Ó, é só fazer do jeito que eu estou te explicando, que depois eu vou soltar o teu pulso de leve para você fazer sozinha. Certo. Isso, eu vou soltar o teu pulso e você vai fazer de leve, sozinha. É, não é pesado, não. A gente sente o vento como se a gente estivesse tentando controlar o vento, não é isso, Índio? É, é mais, é controle. E o iniciante, ele fica nesse controle da pipa durante quanto tempo? No máximo estourando, depende do aluno, uma hora. E o que eu estou fazendo aqui é mais ou menos como eu vou controlar uma pipa de fato, a grande, a normal, no mar? É, uma pipa maior. Isso, exatamente. E isso aqui que vai conduzir os meus movimentos no mar, né? Isso. Mas a primeira aula, o aluno não vai logo para o mar, não, né? Não, a primeira aula é na areia. Depois dessa, você vai, a gente pega uma maior e faz o mesmo exercício, tipo, uma hora e meia também na areia, para você pegar o ritmo da grande. Eu estou bem, não estou não? Está ótimo. Mas que tal acompanhar quem já está no finalzinho do curso? A gente vai atrapalhar um pouquinho a aula da Carol, que está aqui com o Antônio, para conversar com eles sobre como eles se apaixonaram pelo caixa. Conta para mim, Carol, como foi que começou a sua paixão? Então, eu tinha muito medo de entrar no mar, e aí eu queria perder esse medo, e eu vi o esporte aqui em Barra Grande estar muito divulgado e tudo, e eu queria, eu quis muito aprender, até que com um pouquinho de persistência, eu consegui aprender e tudo, terminar o curso do T-Kite. Como é que está seu nível agora, assim? Como é que você se classifica? Eu acho que eu ainda sou iniciante. Perto deles eu ainda sou iniciante, mas eu já sei ir e voltar, já sei se perder a prancha já dá para pegar, já sei fazer... Perdeu o medo do mar? Perdi, total. Qual a sua relação hoje com o mar? Só amor, só amor com o mar hoje, não tem mais nenhum tipo de medo em relação ao mar, não. É mais ou menos isso, não é, Tô, em que você sente que os seus alunos chegam meio sobressaltados, muito curiosos, e saem apaixonados? É, são apaixonados, eles nem têm vontade demais de voltar e ir embora. É, são apaixonados pelo lugar, pelo esporte. E você foi um desses que foi fisgado pelo esporte, né? Foi fisgado, sou apaixonado pelo T-Kite, uma vida é o T-Kite. A gente pode acompanhar um pouquinho dessa aula aqui, tá, Carol? Pode, pode, claro. Tá certo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Carol. A jovem é destemida e mostra que o mar virou mesmo um aliado na diversão. O Projeto Vivo, há três anos, ensina crianças e adolescentes carentes de cajueiro da praia a voar sobre o mar. Mas não é só isso, não. Explica mais ou menos como é que funciona o Projeto Vivo aqui na Barra Grande. Olha, esse projeto é um projeto de inclusão social e ele está destinado a crianças carentes e todas as crianças são da Barra Grande, são nativos da Barra Grande e essa inclusão social a gente faz através do esporte. Mas o meu principal objetivo realmente não é o esporte, é a educação. Contanto que eu trabalho com as escolas, dando reforço escolar para as crianças, eu acompanho eles também, vou nas reuniões de professores, reunião dos pais também para saber qual que é a evolução, qual que é o andamento deles dentro da escola e qual que é o comportamento também. Também passamos todo o tema de noção ambiental, porque aqui a gente tem a reserva do peixe-boi, a gente tem a reserva das tartarugas, tem o cavalo marinho, então nós temos muito que cuidar nesse lugar também. Então a gente já vai crescer, essas crianças já vão crescer com noções ambientais, com o estudo, que é isso que eu quero, que eles chegam até porque é muito difícil aqui, eu falo que a minha maior alegria com eles vai ser o convite deles de formar tudo, né? Que é o que eu quero, se Deus quiser. Muitas crianças já sonham com um futuro de atleta. O que você quer ser quando crescer? Eu estou na Itaizu. Mas há aventureiros que preferem enfrentar as águas de outra forma. São os atletas do caiaque, que cruzam rios e igarapés. Uma aventura que a gente acompanha com o grupo Caiaque PHB. Mais ou menos uma hora de passeio. A dificuldade está grande por causa dos galhos, do magro, que cai dentro desse córregozinho e dificulta pouca passagem. E vamos lá que ainda tem muito caminho pela frente. E vamos lá que ainda tem muito tempo. Encontramos o grupo na chegada do passeio, já no Porto das Barcas. César, fala um pouquinho de como essa prática começou a se difundir aqui nessa região. Eu remunho desde os 15 anos. E juntava 3, 4 amigos. E agora que difundiu mais as partes radicais, essas coisas. E se juntou, mas a gente vem vindo do grupo agora de 78 praticantes, não direto, né? Vocês conseguem reunir o máximo que vocês já conseguirem em uma reunião? Reuni já 29 pessoas, 29 caiaques, 36 pessoas. Certo, olha, eu estou aqui com esse colete. Não à toa, aqui eu vou ter uma aula básica, né? Me dá as primeiras instruções aqui. É, rem, função de mão, mais ou menos meio, e só. Quais são as habilidades que a pessoa tem que ter para praticar o esporte? Espírito esportivo. Só isso já? Eu tenho. Então vamos. Vamos lá. E aí, a rota é ou não é das emoções? A gente acabou de chegar aqui na outra margem do Rio Igarazú. Indescritível a sensação. Quando a gente chega ali no meio, com o ventinho batendo assim no rosto, eu senti uma sensação incrível de liberdade. Esse que você sente também? Liberdade? Muito. A gente passa a semana toda trabalhando, chega no final de semana, a gente junta com a galera, e entra nos igarapés, como a gente entrou, curtindo a natureza bem perto, vendo os pássaros, macacos, tudo. Tudo bom. E aqui é perfeito para praticar isso aí no nosso litoral? Em todo o delta do Rio Igarazú do Parnaíba, aqui é perfeito. Parabéns. Obrigada. E em instantes, a rota segue caminho pelo Ceará, com santuários ecológicos, belezas naturais. Vamos até Jericoacoara, que está entre as dez praias mais bonitas do planeta. Mas voltamos já.